vamos falar hoje sobre uma retrospectiva bem leve sobre este ano do canal e das lives s gamers comigo fera groove e sobre os melhores clipes do canal das lives antes de começar a postar só os clipes direto e vocês verem até o finalzinho vou falar um pouquinho sobre como foi esse ano rápido e teve poucos vídeos no canal mas tem bastante live na tweet com os links todos aqui embaixo para você nos seguir recomendo bastante principalmente esse aqui do meio para você poder me acompanhar todos os dias segunda a sábado das nove até mais ou menos umas 11 horas comentando sobre alguns vídeos também que vão ser lançados em primeira mão e etc alguns projetos que acabam começando e não terminou porque falta material ou porque simplesmente não ficou do jeito que eu gostaria então recomendo bastante esse ano eu decidi voltar com tudo né criar conteúdo para o youtube queria alguns vídeos já para esse ano aí já com mais ideia mais ou menos do que eu quero fazer a meta por ano que vem é manter o canal ativo continuar lançando vídeos possível numa frequência maior como eu já expliquei em vídeos anteriores né eu faço tudo aqui praticamente sozinho né tenho só o mesmo apoio de vários amigos e das pessoas do canal que me comentam né que ajudam bastante mas em termos de criação de edição eu acabo fazendo tudo sozinho e concilio isso com o meu trabalho né então eu vou fazendo na medida do possível mas sem desistir dessa vez sem parar dessa vez vou lançando sempre que possível e vou falando sempre um pouquinho do como está o desenvolvimento lá nas lives do tweet né o youtube não gosta que a gente fala tweet mas eu vou falar assim mesmo que foda-se é esses clipes aí eu comecei a fazer live há mais ou menos uns cinco meses a gente já conseguiu pegar o afiliado né já tive os dois primeiros subscribers a meta para o ano que vem nas lives é melhorar a qualidade óbvio por exemplo qualidade de som já coloquei um microfone novo tem uma câmera nova melhor filmando a gente em hd pretendo sortear algumas chaves de jogos também que eu tenho parado porque eu já tinha um jogo e veio no rambo bando que eu pago mensalmente vou pegar essas chaves e vou me sortear para incentivar as pessoas a virem conhecer a live e conhecer o trabalho que eu faço né na sgames então assim basicamente é isso para falar no comecinho foi um ano bem legal foi um retorno bem interessante aí sempre agradecendo na final da live todo mundo que comparece então vou aproveitar aqui para agradecer todo mundo que compareceu aos vídeos deixou seu comentário compartilhou falou alguma coisa deu seu apoio que é sempre muito importante para manter o canal antigo fico muito feliz com isso e ano que vem vamos continuar seguindo o trabalho sempre buscando crescer cada vez mais quem sabe um dia eu poder focar só nisso aqui né não precisar conciliar com outros trabalhos né mas sem mais delongas vamos aí para os melhores clipes do canal juntei os melhores vídeos que a gente teve aí nesses meses de live tá tudo selecionadinho aí eu vou colocar o nome do jogo se precisar algum contexto para as pessoas entenderem o que aconteceu ali o que que foi tão desgraçado certo meus amigos ganhei hahaha olha a coroa chegando hahaha a primeira coroa é porque eu apertei o sininho hahaha eu bati no sininho hahaha é só bater de volta o sininho hahaha é só bater no sininho hahaha eu bati no sininho hahaha eu bati no sininho você tirou o sininho só eles estão se acasalando hahaha eles estão transando hahaha eles estão transando do sininho hahaha eu cem pouquinho no sininho hahaha eu subi demais ja Seguiu isso! Torreiro no ar! Ai, se batei com o Gol! Descendo aqui. Eu não estou, eu não estou, eu não estou, eu não estou. Me carrega, por favor, eu não estou. Não estou. Pega, eu não estou. Eu acho que a Xbox devia contratar o Yuji, falei isso para o Zegnet, devia contratar o Yuji, para fazer propaganda da Xbox. Eu falei, eu já tenho até o slogan em mente, já tenho até o slogan em mente para lançar na campanha, falei assim, ó, saí das drogas, agora eu sou Xbox, assim, assim, olha o pacote que foi, lembrando os tempos em que ele estava no Bom Dia e Companhia gritando Playstation, como se fosse assim, como se tivesse uma cracolândia, tá ligado? Parece que um problema de droga, se tivesse ruimzão mesmo. Aí ele vê a figura divina, o Phil Spencer, assim, numa TV, assim, na rua, apresentando o Xbox, ele fala isso, fala isso, é isso. Aí ele começa a malhar, tá ligado? Se alimentar direito, sai, conhece as pessoas, fica com uma mulher, arranja uma namorada, tá ligado? Casa, chega em casa, joga o Xbox e fala assim, seja você livre também, seja Xbox. Pronto, mano. Imagina, velho, ia estourar, mano, ia estourar. Os caras iam falar isso nos grupos de videojogos, tipo, o mês inteiro, mano. Ia virar matéria no G1, ia virar matéria em tudo quanto é canto, mano. Os caras iam falar, Yuji fez a nova propaganda do Xbox intensiva. Gostaria que reduzisse o consumo de sódio e tentasse ser vegetar moderadamente pelos braços. Não sei o que é melhor pra mim, quem você pensa que é tentando me dizer como é a minha vida? Um médico. Sou seu médico. George. Sim, seu médico. Não, 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 não! Eu estou mesmo. Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Ah, eu vou gozar, vem que eu vou te tacar o peru! Cara, clima isso, foi na hora certa, mano! Ah! Deixa eu pegar alguém da minha grande, cara. Ele veio até aqui mano, que filho da puta, matou todo mundo mano, que filho da puta. Vou precisar da live, champinha a ver. Deixa um pouquinho porque quero vir na live mesmo. Meu Deus, que loucura. Pera ai que nada ainda tem nada. Ele ta aqui ainda, eu morri, de novo. Agora sim, vai tomar no cu mano. Filho da puta mano, ele matou todo mundo. Nossa, é os NPCs. Ele matou todos os nossos NPCs. Eu acho que o jogo caiu. Porque estou caindo infinitamente. Não sei se vocês viram que ainda na live viu o abismo. Ele de repente comecei a cair no abismo. Eu nem fiz uma reação porque eu fiquei tipo, que porra é essa mano? Eu só não luto porque eu estou vendo aqui. Aqui é o que a gente faz. Oh, oi a todos, espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Alana Piers, vindo a vocês na minha mansão. Uma doença de uma doença de respiratórios, eu tenho que encontrar algumas formas uníquas de lidar com a situação de 2020. Talvez eu vá para a primeira vez na minha olympic-sized... Isso não é uma coisa, o olympic está no abismo. Eu sei que há algumas pessoas lá assistindo isso, dependendo de coisas como o raping que tentam calmar eles. E o nome dele é John Cena! For those of you who are looking for bacon, which I hope you are. Suge o meu fagô de gogô! 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 Tô louco! Parou o tempo com o Prime mano! Muito obrigado pela inscrição! Obrigado de verdade! Mais Mais Muito obrigado de verdade Pela Prime e pela compensa! Tem acesso ao Volt do Beerus agora! Como que virou Sidramon? A defesa estava baixa! Não tinha como virar Sidramon! Não tinha como virar Sidramon! Como que virou Sidramon? Acho que é por causa da Tech Certeza que é Tech O que virou Sidramon? O que virou Sidramon? Agora vou ter que me dar a Tech Caceta mano! Não da para planejar porra nenhuma nesse jogo mano! Porra nenhuma Japinha! O que virou Sidramon? O que virou Sidramon? O que virou Sidramon? Ahhhhh Oi! Opa! Como é que ele vai virar? Como ele vai virar... Como ele virou Mega Sidramon mano? Não era pra virar Mega Dramon! Ah, eu vou dosar! Ele virou Mega Sidramon! Era pra virar Mega Dramon! Mega Dramon! Eu não treinei nada, eu não treinei speed! Treinei speed pra ele virar Mega Dramon! Agora eu vou ter que virar Marine Angemon já! Ele só vira Marine Angemon! Ele só vira Marine Angemon! Ele só vira Marine Angemon! Bom, foi isso! Esses foram os melhores clipes! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, manda um curtir aí! Faz todo aquele trâmite que é super importante! Curtir as páginas, compartilhar! Deixar um comentário bacanudo aí! Porque ano que vem a gente tá de volta com mais vídeos, mais conteúdos! Vamos sempre continuar! Desejo a todos vocês um feliz ano novo! Que o próximo ano seja muito melhor do que a porcaria que foi esse! E tudo de bom pra vocês! Se nos veremos de novo aí ano que vem! No canal da S Games! É nóis! Tchau! 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 Tchau!